vídeo 18 eu vou agora misturar os ostinatos certo então primeiro ostinato segundo terceiro e assim por diante dentro do ciclo fazendo toque simples duplo e o single paradido 80 bpm então 1 2 3 até o próximo vídeo bem vindo ao vídeo 19 um desafio pra você 140 bpm 1 2 3 sempre é um desafio né quanto mais já começa a causar uma desconexão tem que concentrar pode fazer uma coisa e falar junto isso é uma independência uma situação jardim de independência começa a desconectar a célula em baixo e em cima fica fazendo algumas coisas diferentes isto aqui também é um pingo no oceano né para fazer diversos trabalhos em função disso até o próximo vídeo